Onde você quer chegar? Como que você quer ser lembrada? Você sabe o que é gozado? Que eu não tenho muito essa ideia de legado, sabe? E com tudo isso que eu faço, com tudo isso que eu fiz na minha vida, como eu falei que deu certo, muito por causa do lugar de onde eu venho, você sabe que a coisa mais importante que eu já fiz na vida são os meus filhos. É assim, é tão mais importante do que qualquer outra coisa. Eu sempre trabalhei, desde que eles eram bem pequenininhos, sabe? Eu sempre trabalhei, eles estão super acostumados, sabe? Me ver longe, me ver viajando, me ver trabalhando. A intérprete viaja muito a trabalho, obviamente. Mas, assim, se eu for pensar o que eu fiz de melhor na vida, foram eles. Eles são pessoas boas, sabe? São pessoas legais, são pessoas preocupadas com o mundo, sabe? Isso, assim, é um feito, sabe? É uma realização, sabe? Pra mim, ver eles assim. E é a coisa mais importante que eu fiz. Então, você pergunta como eu quero ser lembrada, eu quero ser lembrada com uma boa mãe, que cuidou bem deles. E aí eu fiz todas essas outras coisas que eu adoro e que são super importantes, mas não são tão importantes quanto eles. Cara, essa é uma resposta de uma mulher tradicional e é a resposta mais linda que existe. Não é? É uma resposta verdadeira, eu estou sendo honesta com você. É lindo mesmo. Branca Maria Viana Moreira Salles, o que é a vida? Não tem... É isso que a gente está aqui. É isso, é isso. É você fazer o que você gosta, viver, sentir, não se segurar, deixar as coisas acontecerem, correr atrás do que você quer. Sempre lembrar que nada é pra sempre, que o ruim não é pra sempre e o bom também não é pra sempre. Eu acho que é isso. É difícil, né? Essa pergunta. Pra você, o que é a vida? Não é pra sempre e vai acabar agora esse programa. O que você achou da sua estreia na TV? Adorei. Adorou? Vai dar uma dica aqui pra Telecultura de como fazer podcast? Faça. Quer fazer um podcast? A minha dica é essa, faz. Foi a que me deram quando eu comecei. Se atira. Vai e faz, se atira, vai. E aí vai acertando aos poucos e é isso. Mas faz, toma coragem e dá esse passo e faz. Obrigado pela visita. Obrigada pelo convite. Obrigada pela visita.